Alô pessoal, como é que vocês estão? Está tudo bem convosco? Espero que sim, connosco está tudo correiro. Hoje vamos para o último espetáculo de revando da zona que temos marcado até à data. Provavelmente ainda pode surgir mais algum, ou não, não sei, mas marcado até à data é hoje o último. E pronto, aproveitamos aqui para agradecer toda a confiança depositada em nós, conseguimos trabalhar mais vezes com eles porque já não tínhamos disponibilidade, já têm algumas marcações para o ano e até está muito bem, está a começar a surgir cada vez mais, pronto, fiquem para ver mais uma viagem e mais um Backstage da Pronta. Tchau! 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 Tchau!